Na época que eu comecei, então não tinha possibilidade das irmãs estudarem gratuitamente. Hoje em dia tem, mas não é em todas as comuns, é um negócio ainda difícil, não dá pra todo mundo fazer, porque, querendo ou não, o estudo do órgão acaba sendo mais complexo do que o estudo dos outros instrumentos. Até pra questão de estudar em grupo, porque os violinistas, vai lá, cada um com seu violino, agora o órgão só vai ter um órgão. Nesse episódio você pode pensar, nossa, sobre órgão, uma pessoa que toca órgão, uma organista da CCB, o que será que eu vou aprender nesse episódio? Fica aí, presta bem atenção, porque nesse episódio eu conversei com a Kemely de apenas 21 anos de idade e a gente falou sobre empreendedorismo. Ela que já passa dos 50 mil seguidores no Instagram, trabalha também com o YouTube, tem cursos online e a ideia é sim, nós falamos um pouco sobre órgão, sobre a trajetória dela, sobre as particularidades do instrumento órgão, falamos sobre a diferença entre o órgão, o piano e o teclado na hora de ensinar, sobre as técnicas, as diferenças nas técnicas, mas também falamos muito sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, sobre o trabalho que a gente faz no Instagram, no YouTube. Enfim, pega papel e caneta, porque esse episódio tá cheio de dicas pra você anotar. Esse é o podcast Dicas para Violinistas. Com apenas 21 anos de idade, ela já tem mais de mil alunas de órgão na internet, através do método que ela mesma criou, e chama de Dominando o Órgão. Apaixonada por música desde criança, organista na CCB, ela também é influencer digital, e vem inspirando e influenciando muitas organistas da CCB através do marketing digital. Percebendo a dificuldade da maioria das organistas da CCB, ela vem aproveitando o mundo digital pra dar dicas, aulas, ensinar e orientar organistas mundo afora, postando conteúdo no Instagram e no YouTube. Como ela mesma disse, música é a vida dela. Esse é o chamado dela, ajudar pessoas através da música. Dona de casa, professora, empreendedora e mamãe da Helena, de um aninho. Kemely Vale, que prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui hoje. Que legal. As pessoas podem estar perguntando aqui agora assim, Ah, mas poxa, o Ricardo vai trazer a Kemely que toca órgão. O que tem a ver com o canal Dicas Provelinistas, né? E o negócio é que, o canal Dicas Provelinistas, a minha ideia sempre foi trazer referências pras pessoas. Pra elas pensarem de um jeito diferente, né? E eu falo sempre. O que eu falo aqui, o que eu trago aqui, não é uma verdade absoluta. É só pra fazer as pessoas pensarem. Então, eu tava... Eu não sei como que eu acabei te conhecendo na internet. Você tava fazendo algum tráfego pago ou não? Já fiz muito. Agora? Por umas duas semanas atrás? Não? Então, eu não sei se alguém me enviou alguma coisa. Eu não sei. Porque eu não procuro esse tipo de coisa também. Então, não era pra aparecer pra mim. Mas alguém acho que me enviou. Não sei por quê. Apareceu pra mim você. E aí, eu vi você falando, acho que do órgão mesmo. Do método dominando o órgão ou destravando alguma coisa. Não me lembro. Você tem alguma coisa assim? É, vixi. Eu já fiz conteúdo falando sobre destravar. Isso. Eu acho que apareceu alguma coisa assim. E aí, eu olhei e falei assim, Nossa, quem é essa menina aqui? Deixa eu ver. Né? Menina assim, porque eu tenho 38 anos, né? Você tem 21. E aí, eu falei assim, o que é essa pessoa? Aí, eu olhei lá e falei assim, Nossa, empreendedora. Olha. Poxa vida, ela tem um curso. Ela tá ajudando o pessoal. Ela tá... Que bacana isso, cara. E eu falei assim, eu quero mostrar isso pras pessoas. Porque, às vezes, as pessoas pensam em fazer alguma coisa. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou dar aula de... Ah, mas eu não sou capaz. Ah, eu não sei. Não. Né? As pessoas acham que, às vezes, fulano, ciclano é famoso. Ele já... E aí, as pessoas acham que essas pessoas estão num pedestal. E a gente não é capaz de nada. Elas acham que as pessoas já começaram de lá, né? Exato. Sempre foi lá em cima. Exatamente isso. Então, essa é a ideia que eu quero trazer aqui. Né? E eu queria muito que todos os violinistas, todos os músicos aqui vissem esse episódio. Porque eu quero falar e explorar essa ideia com você. De você começar a empreender na internet e ver que tinha um espaço. Criar o seu espaço e ir lá e aparecer e fazer. Né? E, às vezes, vai ter gente sempre. Você deve saber disso. Já deve ter visto. Pessoas que... Ah, você quer só ganhar dinheiro. Você tá querendo ganhar dinheiro em cima do pessoal da congregação. Quer usar o nome de Deus pra ganhar dinheiro. Nada a ver. E eu identifico isso, que não tem nada a ver. Por quê? Olha o tanto de gente que você tá ajudando, no final das contas, né? Direta e indiretamente. Porque aí aprende uma pessoa que ela aprende bem ali. E, às vezes, ela vai lá no Acre, em Roraima. E naquelas cidadezinhas bem pequenininhas que ninguém tem muito acesso. E ela vai passar aquele conhecimento pra frente. E vai melhorar o nível do ensino e tudo mais. Então, isso é muito legal. Parabéns. Né? E é por isso que eu quero explorar essa parte. Tá bom? Legal. Kemely, conta pra gente como que foi aí o seu estudo. Como que você começou na música. Você era da congregação, né? Sempre. Seus pais, todo mundo? Sim. Nasci já. Meus pais... Minha mãe nasceu. Meu vô já era da congregação. Então, assim, já... Legal. Desde quando eu me conheço por gente. E aí, o seu pai é músico? Sua mãe também não? Minha mãe não. Mas meu pai... Meu pai tocou... Ele é cooperador de jovens agora, né? Ah, entendi. Então, ele meio que abandonou a música. Ah, tá. Mas ele tocou. Ele tocou eufônio. Ah, legal. Bacana. E aí, você começou pequenininha? Aprendeu ou não? Sim. Eu... Minha tia, que começou, na verdade, a me ensinar, eu tinha por volta de uns seis anos, cinco. Ela começou a me passar exercícios de escrita, sabe? Pra aprender a desenhar clave de sol, clave de fá. Ela era organista? Sim, ela era organista. E aí, eu sempre vi minhas tias tocando, né? E também na igreja, eu sempre via as organistas tocando ali, os músicos. E... Só que eu comecei com a minha tia ali, mas nada sério, né? Um negócio bem... É... Amador. Sem aquele compromisso. É, sem compromisso nenhum. Tava só desenhando... Aquela coisa, não, vamos aprender. Vamos, não, vem aqui, semana que vem, vamos começar, né? É, vem isso. E daí, meus irmãos começaram a aprender. Então, dois irmãos. Um começou a aprender clarinete, o outro começou a aprender trombone. E aí, né? A hora que eu vi eles começando a tocar nos ensaios, fazendo aulinha ali, tocando o hino. E aí, aguçou aquela vontade de eu... Não, eu também tenho que fazer isso. Eu também tenho que conseguir tocar na igreja. Que legal. E aí, nasceu esse, tipo, desejo real de fazer o teste na igreja. De ser organista mesmo. Legal. Só que aí, na época, a aula pros músicos, né? Eram gratuitas. Até hoje, a maioria é... Os músicos todos gratuitos. Se as irmãs, ainda a maioria paga. E meus pais não tinham condição nenhuma de pagar a aula pra mim. Muito menos comprar um instrumento pra mim fazer as aulas de órgão. Então, ali, né? Eu já fiquei super triste que não ia ter como começar. E aí, né? Fiquei desesperançosa. E meus pais falaram, não, ó. A gente vai tentar juntar duas mensalidades pra já deixar certinho. E aí, a gente vai se virando. E aí, a gente, depois, a gente vê, né? E tá bom. Fiquei esperando. E aí, eu tinha babá, né? Quando eu era menor ainda. E a mãe dessa babá... Ela não era mais meu babá, né? No caso, ela lembrou de mim, né? Sempre tive contato. Sem contato até hoje. E aí, ela sentiu de ir lá na casa dos meus pais e levar uma parte em dinheiro. E eu nem tava em casa, nada. Ela chegou lá e falou, ah, senti de trazer isso aqui pra Cambly. A hora que ela entregou, era duas mensalidades. Era duas mensalidades. Era duas mensalidades. Pronto. Aí, a hora que minha mãe contou pra ela, ela falou, ah, então eu vou pagar até ela fazer teste. Ah, que legal. Então, é, foi essa amiga que pagou todas as mensalidades até eu fazer uma teste de Renanjo Joves. Que legal. Foram dois anos, assim. Dois anos? Dois anos. E aí, então, é isso que eu queria falar aqui, que eu anotei pra gente falar, né? Na congregação, os irmãozinhos, né? Os irmãos começam a aprender um instrumento gratuitamente. Porque tem a escolinha, né? Na minha época chamava escolinha, eu gosto de chamar de escolinha e chamo até hoje. Tem gente que fica brava comigo na internet. Não é escolinha, é genio, né? E eu falo, é escolinha, mais legal é escolinha. E aí, então, tem a escolinha da igreja, que é o genio lá que ensina, né? E na CCB, as irmãs que queiram aprender o órgão, tinham que procurar aprender com alguém fora. Sim, principalmente na época que eu comecei. Então, não tinha possibilidade das irmãs estudarem gratuitamente. Hoje em dia, tem? Tem, mas não é em todas as comuns. É um negócio ainda difícil. Não dá pra todo mundo fazer, porque, querendo ou não, o estudo do órgão, ele acaba sendo mais complexo do que o estudo dos outros instrumentos, né? Até pra questão de estudar em grupo. Porque os violinistas, vai lá, cada um com seu violino. Agora o órgão, só vai ter um órgão ali na hora de fazer aula, né? Então, ainda é bem complicado. Mas hoje você falou que já tem alguns lugares, é isso? Sim. Tem alguns lugares que tem, já na igreja eles disponibilizam? Sim. Ah, que legal. E tem bastante lugar ou não? Olha, eu não sei se tem em todas as cidades, por exemplo. Eu sei que em Hortolândia deve ter umas 5 comuns, né? Que é a cidade onde eu moro. Deve ter umas 5 comuns que tem ali o GEM, né? Tem 30 e poucas igrejas. Ah, tem 30 e poucas igrejas lá? Sim. Nossa, bastante. Então, é pouco, né? Em relação à quantidade que precisaria. Eu não sei se é em todas as cidades, mas eu acredito que na grande maioria já tenha. Que legal. Só uma licencinha aqui pra lembrar você que tá assistindo esse podcast aqui, quando tá vendo os nossos vídeos. Eu peço pra você, que é de graça, não custa nada pra você, deixar o seu like se você tá gostando do vídeo. Deixa o seu comentário. Tá assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa? Deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, pra você sempre tá recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano. Opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve aí no canal, você fortalece aí pra gente, sem gastar um centavo. E tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. E aí, como que é o... O Kamele, porque é difícil ter quem é profissional ensinando daí, né? É, então, são as instrutoras. As que cobram também, né? Na forma particular, elas também ali cedem um horário, um dia, pra estar ali na igreja, né? Também disponibilizando esse ensino gratuito. Entendi. E também tem algumas que fazem de forma gratuita, né? Ou não? É, você fala de forma particular. É. Ali na casa. Ensina na casa dela, mas ela ensina gratuitamente, né? Sim, sempre tem algumas pessoas que... Que fazem, né? Que fazem. Não, assim, cem por cento, mas algum dia, algum horário, né? Ali. É, o problema disso que eu vejo, assim, é que... Geralmente daí não fica uma coisa formal, né? E aí, ah, hoje eu não posso dar aula, porque eu não tô pagando mesmo, eu vou viajar. Sim. Então, eu acho que todo mundo deveria cobrar alguma coisa, pra poder ter o compromisso de fazer direitinho, né? Sim, e até essa questão da pessoa, ela investir no conhecimento dela, eu acredito que seja importante. Sim. Porque ela enxerga o valor daquilo. Ela consegue se... Não falo, não vou falar que todo mundo que faz aula gratuita não dá valor. Não. Mas a gente enxerga, assim, isso que... Mas é isso, eu dou aula há 18 anos. Que eu dou aula. E eu tava comentando, sexta-feira, numa reunião, eu tava comentando, eu falei assim, olha, eu dou aula há 18 anos, e eu nunca vi alguém que fez aula de graça, e eu dei diversas bolsas de estudo pra alunos meus do Projeto Guri, que eu dei 10 anos de aula no Projeto Guri, e alguns alunos que se destacavam e estavam indo bem, eu trazia pro estúdio e falava, vem cá. Falava com a mãe e com o pai, põe ele aqui, eu vou dar aula de graça pra ele, ele tá indo muito bem. Ah, daqui a pouco ele já parava. E eu não vi ninguém, ninguém, que fez aula de graça, não pagou nada e se esforçou e estudou e fez. Não tem. Complicado. É difícil. Sim. Pode ser que tenha, sim, né? Mas é difícil. Inclusive, eu fiz técnico, né, de órgão, lá no NASP. E daí, no terceiro ano, acho que eu tava no meu terceiro ano, abriu uma turma lá e entrou bastante organistas e algumas ganharam bolsas, né? Lá era uma novidade, o técnico de órgão. Teve uma que ganhou 100% de bolsa, e tipo, é um curso que é caro, por mês é quase 500 reais. E ganhou de graça, tinha muitas aulas, mas... Parou. Parou, não foi até o final. E eu, meu Deus, como assim? É um curso tão bom. E é a mesma coisa que cobrar baratinho. A pessoa, se ela não sentir no bolso dela, né? Eu tinha, a gente, quando eu comecei o meu estúdio em 2011, o meu estúdio mesmo, né? Que eu comecei a dar aula em 2005. 2004, 2005, eu comecei a dar aula. Mas, de forma particular, aqui e ali, no Projeto Guri, comecei em 2005. Mas o meu estúdio mesmo, eu fui abrir em 2011, 2010, 2011. E aí, eu peguei e pus um preço abaixo do mercado. Porque eu tava começando com o meu estúdio próprio, né? Então, é normal você ir abaixar o preço, né? E o mercado já tinha um preço baixo. E aí, o que aconteceu? Os alunos faltavam demais. Faltavam. Toda semana tinha gente faltando. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso... Eu falei, por que a pessoa falta? Porque ela, vamos supor, era 120 reais, né? Então, isso aí, em 2010, 120 reais a pessoa pagava. E uma aula, então, vamos dizer que sairia por 30 reais. Na época, 30 reais, ela ia no McDonald's, comia um lanche e sobrava dinheiro. Um lanche no McDonald's custava 15, 20 reais. Você entendeu? Então, assim, eu falei, cara, a pessoa, ela não vai pensar duas vezes pra faltar. Ela vai faltar. Porque isso não pesa no bolso dela. Eu falei, as aulas... E aí, eu fui dando saltos grandes, reajustando a mensalidade. Com saltos maiores, né? Com saltos maiores. Mas agregando valor. Não só porque eu pensei isso. Não, a gente fez um monte de coisa. Se especializando também. É, a gente fez um monte de coisa que justificava, né? Mas aí, o que aconteceu? A partir do momento que uma aula começou a ficar mais caro do que o cara sair pra almoçar um dia, eu percebi que parou. Acabou. Acabou. Ninguém mais faltava. Você filtra, né, os alunos? Não, não faltava. O cara não falta. Porque quando ele fala assim, putz, se eu faltar hoje, se ele paga 460 reais, ele fala, putz, se eu faltar hoje, cara, né? E a gente tem um método de cobrar no nosso estúdio que é, o aluno tem 17 aulas por semestre. Então, ele tem 34 aulas durante o ano. E ele não paga por mês pra mim. Ele me paga 34 aulas. Então, vamos supor, vamos supor, das 12 mil reais, vamos dizer. 12 mil reais, eu faço pra ele mil reais por mês. Então, ele vai pagar todo mês. Mas ele tá comprando 34 aulas durante esses 12 meses. É, igual financiar não, parcelar alguma coisa em 12 meses. Isso. Né, você tá com aquilo lá, mas não... E aí, então, ele tem aquele número de aulas. Então, quando ele vai faltar no nosso estúdio, ele fala assim, putz, cara, uma aula custa 150 reais. No final das contas, porque o valor que eu tô pagando em um ano, dividido por 34 aulas, uma aula custa 150 reais. Nossa, 150 pau é muito... Não, não vamos faltar, não. Vamos lá. Depois a gente vai viajar. Vamos viajar depois da aula. Vamos fazer... Sim. Entendeu? E aí, ninguém mais falta. Porque o cara sente no bolso, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que é um problema, né? Da escolinha. Você vai ficar horrorizado quando eu falar qual foi a primeira mensalidade que eu cobrei. Que você cobrou? Não, eu não vou, porque eu tenho o curso de professores de violino que eu tenho, online. E teve uma aluna minha lá, até a Luana, né? Que ela é lá de Curitiba. E um dia eu peguei ela e falei, Luana, pode parar de cobrar esse valor. Vem aqui, vamos sentar. Vamos traçar uma estratégia pra você cobrar dos seus alunos, aumentar e tal, tal, tal. E ela tá super feliz. Dobrou o faturamento dela. Triplicou de um ano pro outro lá com as estratégias que a gente fez. Mas aí você foi no órgão com seis anos, você começou nessa época aí? Eu falo que eu comecei mesmo com oito anos de idade, que foi quando aconteceu aquilo lá de eu querer começar de verdade. E aí foi, tipo, o start ali. E ela veio e pagou as aulas. Entendi, com oito. E aí com dez você já fez o primeiro teste? Sim, foram dois anos ali de estudo. E eu estudava muito. Nossa. Foi a época que eu acho que eu mais estudei na minha vida. Eu não saía do órgão. Eu acho que era porque aquilo ali, eu realmente amava fazer aquilo. Eu amava sentar no órgão e estudar. Tanto é que meus pais, eles pediam pra me desligar. Meus irmãos também. Nossa, eu desligo um pouco esse órgão. Para um pouco de tocar. Mas agora me fala uma coisa. Era estudar de verdade ou era tocar? Era meia-meia, né? Porque eu também, em casa, meus irmãos, meus pais. Pelo amor de Deus, para. Mas hoje eu vejo que eu só tocava naquela época. Eu não estudava. Não, era mais, eu mais tocava do que estudava. De ter uma estratégia ali. Isso, vou repetir. De fazer bonitinho. Eu tenho que pegar esse pedaço, né? É sempre assim, né? Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa. É só que você que está assistindo aqui esse podcast. Você pode se tornar membro do nosso canal. A partir de R$6,99. É o primeiro nível de assinatura. E você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos para quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos. Como os hinos gravados em soprano e contralto. Com introdução. Um vídeo só do soprano. Um vídeo só do contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB. Procura aí qualquer vídeo do nosso canal, Dicas para Organistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho. Seja membro. Clica nele e você vai saber mais. E aí você fez o teste na igreja para a reunião de jovens. Isso. Ou ensaio primeiro. Não, o organista não tem ensaio primeiro. Ela não começa a tocar no ensaio? Não, não começa. Pelo menos não aqui na região de Campinas, não. Tem alguns interiores, cidades de interior, né? Que aí deixa o organista começar no ensaio. Mas a grande maioria não. É direto o Renan de Jobs. E por quê? Tem um porquê? Eles falam ou não? Não, não tem um porquê. Ah, tá. É que o organista, na verdade, analisando assim, dá para saber o porquê. O organista tem muito essa questão de vaga. É, porque só tem um órgão, né? Por igreja. É um... O número de hinos que toca é muito restrito. Não dá para falar. Toca duas, três. Aí não toca nada daí. É. É complicado isso, né? Tem três cultos por semana. E aí tem doze cultos no mês. E tem quarenta organistas. Demora cada três meses para ela conseguir tocar. Então, bem isso. E, nossa, isso gera muita revolta, né? Em muitas organistas. Porque essa questão de vaga... Que, tipo assim, é o sonho da pessoa ser organista. Mas não é, tipo assim, eu quero aprender a tocar o órgão. Não, eu quero tocar o órgão dentro da igreja. Esse é o sonho, entendeu? Então, a pessoa, ela fica vidrada naquilo. Porque ser organista para ela é tocar dentro da igreja. Eu acho que isso está ligado às pessoas. Elas querem, primeiro, fazer parte de uma comunidade, né? Então, a igreja tem esse papel muito grande. De as pessoas pertencerem, né? Aquele grupo, né? Mas também... Daí depois que ela está fazendo parte do grupo, ela quer se destacar. E as pessoas enxergam isso, né? Porque ela não é só um irmão de banco lá, que nem fala, né? Está sentada. Então, ela vê, ela fala, poxa, eu quero estar ali, né? Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero subir naquele banco ali. Isso. Conseguir tocar. E aí, eu acho que, pelo menos assim, que eu já tenho visto, né? Depois tem muita gente que, às vezes, fala assim, Ai, não, acho que eu não queria. É, aí, o que acontece é que depois que a pessoa realiza aquele sonho, né? Aí, ela quer ficar trocando o dia. Aí, ela não aparece para trocar. Não quer fazer a meia hora. Ela não quer pagar o preço, né? É. E você tem que ter o compromisso, né? Você tem que estar ali, é seu dia de sua casa, você tem que ir. E, às vezes, assim, vamos supor que tem uma igreja com 20 organistas. E aí, você chega no culto, tem três no banco. Entendi. Entendeu? Então, é um negócio. Aí, só começa a ir no dia que toca. Então, tem muito isso. A gente enxerga muito isso acontecer. É difícil, né? Ao mesmo tempo que tem muito, daqui a pouco, está faltando quem toca. É, daqui a pouco, não tem um organista para ir no dia da outra, que a outra não pode ir. Entendi. E como que é o teste lá? O que tem que fazer? Você estudou na época que era a Bona? Estudei na época não do Bona Branco. Na época, era o Almeida Dias, quando eu fiz. Ah, porque as instrutoras de órgão faziam de outro jeito, eu acho. É, e era, tipo, meio bagunçado isso. Porque os músicos eram uma coisa, os organistas eram outra. E, na época, não tinha método de órgão, quando eu fazia. Então, a congregação utilizava métodos de piano. Então, Collar, primeiro shmol, segundo shmol, George's Bull. E tudo assim, tudo xerox. Tudo encadernado. Aquele monte de rabiscado que já tinha passado por umas 15 pessoas já fazendo anotação. Mas não existia? Não existia método de órgão? Já existia. E eu não sabia na época, inclusive. Mas hoje eu vejo que já existia, porque há 40 anos atrás, a Magdalena Rauch Souto já começou a publicar para órgão. E não só ela, mas já tinha métodos de órgão. Entendi. Mas, mesmo assim, tinha toda essa cultura do piano. Tipo, pegava tudo que era de piano e tocava no órgão. Inclusive, os métodos não tinham pedaleira. Então, você tinha que tocar. Igual o Inário. O Inário também não tinha a pauta da pedaleira. E a escrita de órgão... Mas no órgão tem uma escrita só para pedaleira? Sim, e é a escrita correta. Porque antigamente sempre fazia o baixo. É, o baixo. Você via o baixo da mão e fazia na pedaleira. Só que a escrita original de órgão... Não, a escrita original de órgão é... Ele tem uma linha do pedão. Clave de fá e clave de fá de novo. Então, são cinco vozes, né? Pedaleira, baixo da mão... É, porque se você seguir a linha do baixo... Às vezes, falta a nota, não é? Isso. Não tem a altura lá, toda. É, na verdade, vai ficar mais agudo, né? Do que a nota que teria. Fica que nem o saxo barito. Pó, pú, pó. Fica pulando. O Inário 5, tem muita gente que critica até hoje, mas ele foi essencial para... O Inário 5 já vem com a linha da pedaleira. Já, já vem com a linha da pedaleira. Ah, eu não sabia, não sabia disso. Que legal. Quando eu fiz teste, era no Inário 4 ainda. Então, eu fiz teste em toda essa cultura pianística, né? No órgão. Então, não tinha esse conhecimento do que era realmente feito para o órgão, né? Legal. Era isso, era um monte de método que você não enxergava nele um objetivo voltado para o que você realmente precisava, que eram os hinos. Então, você estudava lá, meio que para aprender a articular os dedos e aprender a ler as notas e depois... Tocar nas teclas, né? É, tocar nas teclas. Então, eu não vou falar que não ajudava, porque acabava desenvolvendo ali, né? A coordenação motora e tudo que precisava. Mas, mesmo assim, ficava muitas lacunas ali faltando, né? E o... Você está falando dos métodos de piano, né? Então, qual que é as diferenças, você sabe me dizer, assim, para ensinar o órgão e o piano e o teclado? Tem diferenças na técnica de dedilhar? Porque a tecla tem peso diferente, o toque é diferente, né? Sim. Como que é essas diferenças? Você pode pontuar algumas delas, assim? Você sabe? A principal diferença é a tessitura do instrumento, né? Então, a quantidade de notas ali que você desenha no pentagrama e a quantidade de notas que vai caber ali para você tocar no instrumento. Então, o piano, ele tem uma extensão maior, principalmente para os graves, né? Então, a gente tinha que fazer muita adaptação quando os métodos eram de piano. Ah, sim, porque daí você estava fazendo aula em um órgão. Sim, exatamente. Eu tinha uma nota lá escrita, o dó na segunda linha suplementar. Tá, entendi. E o dó que eu tinha ali no teclado do órgão era o dó que ficava já no pentagrama. Então, eu tinha que ficar desenhando, apagando, fazendo várias adaptações para ser possível tocar aquele método no instrumento. Então, a principal diferença é a escrita. Ah, tá. Então, a partitura de órgão, ela tem que ser feita exatamente para o órgão, pensando nisso, no que vai caber ali para você tocar no teclado. Ele tem quantas oitavas ali, no agudo e no... A maioria dos órgãos, ele vai ter... Nossa, peraí que deu um branco agora. Ele vai ter umas três oitavas em cada teclado, mais ou menos. E a pedaleira, uma oitava. E às vezes tem uns que tem dois teclados aqui, dois aqui ou não? Ou é impressão minha isso? Tem órgãos, principalmente os de tubos, que eles vão ter até cinco teclados. Só que aí é tipo um outro estudo que aí é bem mais avançado do que o que a gente usa na congregação, por exemplo. Ah, tá. Então, aí vai ter tipo notas. É mais para você fazer arranjos, né? Você vai tocando, aí você sobe no teclado, aí desce para o outro. Aí a tessitura, de fato, vai ser maior, né? A extensão do instrumento. Mas a técnica em si, do corpo mesmo ali, de digitação, muda muito como que é? Você fala do piano para o órgão. A questão principal é o peso das teclas. Então, o piano, você controla tudo no seu dedo. A questão de intensidade. Então, se você bater forte ali os dedos, o som vai sair mais forte. Se você bater mais fraco, vai sair mais fraco. Agora, no órgão, isso não muda, né? Na sua mão. As teclas são mais molinhas. Então, o piano é mais pesado. O órgão, ele já é mais molinho. Então, algumas articulações que, por exemplo, vinham escritas no órgão, no método de piano, não dava para você usar no órgão, né? Tipo, você acentuar uma nota é diferente. Você consegue fazer isso no piano, já no órgão não tem como. Né? A expressão, a dinâmica, você controla toda ali no pé. O stakato é mais... Isso, verdade. Tem o pedal de... É, de dinâmica. Ali você vai usar tudo. É, você tem que fazer a dinâmica ali, né? Porque aqui sai tudo igual. Sim. Se você não mudar no pé, a dinâmica ali das mãos vai ficar igual. Isso é a principal diferença, assim. O peso da tecla, essa questão da dinâmica e a escrita são as três principais diferenças e que já muda tudo, né? Muda tudo, né? Legal. E aí tem a pedaleira também. Todo órgão tem pedaleira ou tem órgão que não? Para ser órgão, tem que ter a pedaleira. Ah, tá. Não sabia. E aí, na hora de... Você começa primeiro uma mão, depois começa a outra? Ou não? Já começa as duas? Como que é? Olha... Para aprender. Para aprender, eu gosto, assim... A minha forma de ensinar é já começando as duas. As duas. O pedal eu deixo, sim, para mais tarde. Mas não tão mais tarde também, porque a pessoa precisa aprender a coordenar. Não estou falando que ela vai começar a já tocar um hino desde o primeiro aula. Mas coisas fáceis, tipo um dó aqui, um dó aqui, um dó lá embaixo. Então, isso é importante. Eu me enxergo muito a importância de, desde o início, o aluno começar com a clave de sol e a clave de fá. Que foi uma coisa que faltou para mim, quando eu comecei, que me fez muita falta lá no início. Que era... Por quê? Começou como? Só a clave de sol? Eu comecei usando o color, né? É um método que eu detesto. É... E aí, a gente, tipo, fazia vários exercícios só com a clave de sol. Só com a mão direita. Tinha também a mão esquerda, só que era clave de sol também. Então, clave de sol em cima, clave de sol embaixo. Então, só os primeiros eram separados, depois já juntavam mais duas claves de sol. E aí, quando apareceu a clave de fá, automaticamente o meu psicológico, né, se apareceu só agora. É porque é mais difícil. Aí, deu mais trabalho para aprender. E aí, você tinha que aprender, tipo, meio que tudo de novo. Agora, eu enxergo, principalmente, o resultado das minhas aulas, né? Já começando as duas claves juntas, ela não vai enxergar essa diferença de a de sol é mais difícil que a de fá. Não, ela vai enxergar. As duas claves têm o mesmo tipo de dificuldade. Eu vou ter que aprender a ler aqui, que aqui essa nota é dó e aqui essa nota tem outro nome. E aí, ela aprendendo isso desde o início, é claro, uma notinha de cada vez, isso já vai fazer com que ela não enfrente a dificuldade de ter que, meu Deus, eu tô com muita dificuldade na clave de fá. Entendi. Que tem muita gente que sofre, muito organista que sofre até hoje. Entendi. Com a leitura de fá. E aí, depois vem a pedaleira. É, aí a pedaleira... É uma coisa muito legal, né? Eu tinha um amigo meu, que eu ia muito na casa dele, o Tiago, e a mãe dele, e eles tinham um órgão lá. Eu acho que a mãe dele nem tocava, mas eles tinham um órgão. E... E ele tinha estudado violino comigo também, numa escolinha. E a gente era muito amigo, assim, naquela época de uns 15 anos, assim. Eu vivia lá na casa dele, a gente viajando online, vendo as outras coisas. E aí, eu ficava lá, eu falava, não, vai, Tiago, você toca aí na mão direita ou eu toco na... E eu ficava tocando, assim, com os dois pés, assim. Ou eu ajoelhava no chão e ficava, pô, pô, tinha o hino 420. Ah, sim. E aí, eu ficava, cara, eu tava treinando pra fazer rápido, eu gostava de fazer daquele jeito. Mas eu acho muito legal, né? Muito difícil, assim. Eu fico sempre, assim, impressionado de ver as pessoas fazendo, porque é muito complicado, né? É que nem bateria, assim. Eu admiro muito quem toca bateria. E faz uma coisa nessa mão, e faz uma coisa nessa, faz uma coisa com esse pé, e faz outra coisa com esse pé. É muito difícil, não é? É, realmente, você tem que coordenar todos os membros do seu corpo, ambos fazendo coisas diferentes. E como que é? Daí vocês começam, tipo assim, tira tudo, ó, vamos fazer só aqui primeiro, só exercício, só... Porque tem uma parte física, né? De coordenação pra trabalhar primeiro, né? É necessário, tipo, até hoje, por exemplo, vou pegar uma música mais difícil pra mim estudar. Tem que fazer as mãos separadas, depois fazer o pé separado. Então, tem que ter esse estudo de verdade, né? Entendi. Porque também o maior problema é esse negócio de só querer tocar. Então, a pessoa pega ali uma partitura e ela quer ver pronta. E aí ela fica tentando, 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 toca mil vezes. Não vai ficar bom, porque ela não estudou de verdade. Entendi. E aí, eu já vi também que tem gente que não faz, né? O... A pedaleira. A pedaleira? É... Pra tocar na igreja é obrigatório. É pra fazer. É pra fazer. Mas não é todo mundo que faz, né? Tem gente que dá um miguezinho ali. É, tipo, chama o ruído muito difícil aqui, vamos deixar o pézinho de lado. Não é? Tem gente que eu já vi que não faz. Você já viu não fazendo? Ah, eu já reparei, assim, de estar do lado, assim. Eu ia falar, ué, mas eu tô fazendo pedaleira? Ou na introdução que não faz? É, na introdução não faz. Ah, vai ver que é isso, então. Porque é a hora que eu tô ali do lado. Tá julgando as organizas. É, eu tô ali do lado ali, assim, daí eu tô vendo, assim, a irmã tá fingindo aí, não tá fazendo a pedaleira. Aí, então, é na... Na introdução é só a mão direita, a mão esquerda. Porque a introdução precisa ser muito clara, né? O objetivo da introdução é ser clara. E o órgão já não é muito claro, né? É pra ser. O que também acontece muito é a registração mal feita. Que aí coloca aquele monte de sustém, um monte de efeito, aí ela vai fazer o hino 201, por exemplo, você não entende nada do que tá acontecendo. Isso, vai tocar o... Eu não sei agora os números do novo, né? Deve ser isso que você tá falando, por esse nome eu não conheço, mas deve ser aquele que faz assim... Ré, mi, pá, mi, pá, sol, lá, si, lá... É, você não escuta as articulações. Isso aí tá totalmente errado, né? Sim, totalmente. E eu vejo bastante gente fazendo isso, né? Eita, prendeu a tecla, sei lá. E, às vezes, nem é culpa da organista que tá ali tocando. Porque quem monta a registração, geralmente, tá? Não vou falar aqui que é regra. Mas quem monta a registração, geralmente, é a examinadora. Mas o que é a registração? A registração é que o órgão, ele é cheio de botões. Você já reparou. Puta, já vi, eu achava que não servia pra nada. Eu falei, não é possível. Eu não mexi em nenhum botão. Eu tô tocando, tá saindo som. Por que que tem esse tanto de botão? Não, ele tem o painel de registração. Você pode fazer, assim, um trilhão de sons diferentes. Montar, colocar ali um som de violino. Não vai ser um violino real, mas... Ah, não, tá. Isso tudo bem. É, e aí tem os drawboards também que você mexe. Aí você coloca efeitos. Tem um monte de coiseiro pra mexer. Seria, tipo, a sensibilidade de... Do tocar ou não? Não, é o som mesmo. Ele muda o timbre. Ah, o timbre. Isso. Ele pode colocar um som mais agudo. Pode colocar um som mais grave. Mas o que que tem a ver que você falou que não é a culpa da organista de ficar... Pararí... Porque a gente não pode mexer na registração do órgão da igreja. Então eu não posso chegar lá, por exemplo, no meu comum e mudar tudo. Ah, tá, entendi. E aí a examinadora... Mas o que que acontece nessa registração? Ela regulou errado? Tem o sustém. Ah. Sustém é o vilão dessa história. Ah. O sustém, ele faz com que você aperte a nota e a nota continue soando por... Isso, que é o pedal, igual o pedal do piano. Isso, exatamente. Que eu conheço. Só que no órgão não tem como você controlar, tipo assim, apertei e vai sair sustém. Desapertei e não vai sair sustém. No pé, por exemplo. Então, a hora que você estiver tocando, ele vai sair sustém em todas as notas. Então, se você tem ali um monte de nota repetida, se você estiver com muito sustém ali na registração, não vai sair repetido. Ela vai embolar tudo. Mesmo você repetindo, ela vai embolar, 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 embolar. Ah, então às vezes não é culpa da... É, mas não, tô falando que não... Tem porque tem gente que aperta ali e fica só segurando mesmo. Ou aperta tão pouco que não solta a teca. E a pessoa é boa na contagem, porque ela... Eu falo, caramba, você tá fazendo o mais difícil, cara. Porque é muito mais fácil você ir marcando. Consegue fazer o mais difícil, né? E, nossa, isso daí é pra acabar mesmo, assim, né? Derruba, atrapalha todo mundo, atrapalha quem tá cantando, né? Atrapalha quem tá escutando ali pra pegar, né? E tem uma orientação nesse sentido? Explica-se bastante pro pessoal que não pode fazer isso? Porque eu vejo fazendo muito, assim. Mas agora que você tá falando, pode ser que seja o... Bom, mas às vezes com outras não acontece. Então, acho que não é o órgão. Agora, tá vindo mais clara essas orientações, principalmente que mudou os métodos nossos, né? Então, vem mais clara essa orientação sobre a introdução. Que a introdução precisa ser clara. Não pode ser um som muito fraco. Tem que ser audível pra todos, né? Tem que ser bem articulada as notas. Então, tá trabalhando muito essa questão de articular mesmo. É pra repetir, repete. Faz tudo bem, né? Ali separadinho, pra todo mundo entender o que tá acontecendo. Mas é isso. Se a pessoa fizer bem articulado, mas a registração estiver errada, já era. Ah, entendi. Então, tem que observar todos esses detalhes. Caramba, eu não sabia não. Você quer falar do pedal aí, então? Essa questão do pedal, né? Tem muita gente que chama de pedal de expressão. Aquele que é o sobe dentro. É, isso. Só que eu acho um pouco errado essa... Você denominar assim, né? Então, pedal de expressão. Porque dá a entender que a expressão é só fazer dinâmica. É só você diminuir e aumentar o volume. Só que você só diminuir e aumentar o volume não é o que vai trazer sentimento pra música. Eu falo que isso é a cereja do bolo. Toda interpretação, toda expressão de fato, ela vem primeiro de dentro. Então, é ali dentro que você vai sentir. Você vai entender qual é a mensagem do hino. E aí, a forma como você vai tocar aquilo. Então, o principal é a intenção. É o que você vai estar pensando na hora que você estiver tocando aquilo. E aí, eu vejo muita gente falar Ah, como que eu faço a expressão desse hino? Aí, a pessoa nem leu a letra do hino. Nunca leu, nem reparou o título do hino. Nunca leu a velocidade que pede do hino. E tá preocupada em fazer ali o pedal. Que ela chama de pedal de expressão. E aí, não vai sair expressão nenhuma. Ela só vai estar... Vai ficar igual eu fazia brincando. Porque eu ficava... Eu ficava brincando assim. Quando eu pegava algum órgão, eu gostava de ficar brincando nesse sentido aí. Tá certo. E valores, né? Os órgãos... O mais barato custa quanto, Camille, hoje? Um. Um órgão novo, mais barato que tem. Olha, é que eu não conheço todas as marcas. Mas a gente ouvi falar de uma marca boa. Uma marca que seja um órgão desconfiável. Que não vai dar problema. Que não vai dar problema. Tá em torno de... À vista, uns 5 mil e meio. Entendi. Ah, até que... Pensei que era mais. Pensei que era mais. Pensei que era acima de 10 mil. É o órgão mais básico. Vai ter o básico do básico ali. Mas a pessoa já consegue tocar ali. Consegue, normalmente. Ah, legal. Funciona tranquilamente. Então, usado, ela consegue achar por uns 3 mil aí? É mais difícil achar. Usado bom, né? Assim, usado bom vai ser... Até consegue. Às vezes você achar um achado mesmo. 3 mil, 4 mil. Ah, entendi. E vai até quantos órgãos aí? Olha... Eu sei que tem umas igrejas que tem uns... Agora, acho que recentemente, aqui na central de Andaiatuba, eles botaram um órgão lá grandíssimo. Ah, eu acho que até o HS900 da Harmonia. É. O HS900 da Harmonia, por exemplo, custa quase 30 mil. Se eu não me engano. Aqui eu sou ruim de memória. Deve estar uns 26, por aí. Mas, existem órgãos muito mais caros. Tipo, de chegar a 100 mil. 100 mil? É, tem órgãos da Vice, com o Tida Hammond, que aí são órgãos... E aí, conforme vai aumentando o valor assim, ele vai aumentando o tamanho também? Também aumenta. E a Marra, por exemplo, tem a Marra de 50 mil. Ah, daí já é mais também marca, né? Que agrega o valor, né? É, mas ele vai ter muita coisa. Vai ter muito registro. Entendi. Muito recurso, né? Entendi. Kermely, e você... Como que você começou na internet aí, né? Como que você começou? Como que você percebeu isso? Como que foi? Meus pais, eles sempre foram assim, meio conectados, né? Então, desde pequeno, a gente tinha computador. E aí, meus irmãos também... Meu irmão, com 11 anos, já fez um curso de informática. E aí, ele mexia, né? Arrumando os computadores, formatando. É. E aí, quando eu tinha, acho que uns... Ai, não vou lembrar se é oito, nove anos. Meus pais montaram um e-commerce, uma loja online. Ah, que legal. E aí, meus irmãos fizeram um site, né? Então, eles aprenderam ali a fazer design, fazer programar. Então, eles fizeram ali um site e a gente acabou todos juntos ali, a família inteira, trabalhando com a internet, né? Ah, que legal. Então... Eles vendiam o quê? Vendiam filtro para purificador. Começou vendendo meia e aí depois vendeu o filtro para purificador, né? O refil. Mas era um produto só? Não, tinha alguns outros produtos. Tinha várias coisas? Ah, relógio, perfume, aromatizador. Mas é... O foco era os refis para purificador. E aí, ficaram uns nove anos, né? Com essa empresa e ali eu acabei, né? E vendia como? Através de propaganda no Google, essas coisas? Sim, meu pai aprendeu a fazer ali o Edwards, né? Então, ele rodava anúncio. Que legal. Então, foi tudo ali caseiro, né? Todo mundo ali em casa, trabalhando junto. E então, eu sabia que existia internet, né? Meus pais, desde o início, já acompanhavam o Érico Rocha, por exemplo. Falava sobre, né, lançamento na internet. Que ano que era isso que vocês tinham lá? Em 2013, eu lembro que a gente começou, assim, a entender ainda mais, né? Então, começou a acompanhar. Em 2013, acho que o Érico Rocha começou em 2014, 2013, né? É, foi mais ou menos essa época. Então, eu tinha o Conrad Adolfo também. Conrad Adolfo veio antes, né? É, ele é mais antigo mesmo. Como eu era pequena naquela época, né? Assim, eu estava... Minha cabeça estava em outros lugares. Eu estava focada em estudar mesmo música. Legal. Então, eu só via tudo acontecendo ali em casa. Você estava nesse ambiente, né? E aí, então, eu não lembro o ano exato, mas assim, por volta de 2013, 2014 mesmo, meu irmão me ajudou a montar um blog, que chamava Amo a Música. Então, ali eu comecei a dar algumas dicas, né? Para os organistas, como limpar o instrumento, como... Você tinha quantos anos? Nossa, eu tinha uns 12, 11 anos... Não, é uns 12, 12. Tá. E aí, eu fui me aventurando nessa parte, mas nunca com foco. Então, eu escrevi um artigo, é um mês depois. Eu ia lá e escrevia outra e depois parava por vários tempos. E, na época, eu comecei também a fazer conservatório. Então, dar aula. Eu comecei a dar aula com 13 anos. E aí, minha vida foi começando a ficar bem corrida, né? Porque eu tinha que dar aula tarde, estudava de manhã e ia para o conservatório também alguns dias. Mas você dava aula com 13 anos? Com 13 anos eu comecei. E quem que eram os seus alunos? Outras crianças ou não? Porque 13 anos é uma criança, né? O meu filho, esses dias, falou para mim. Papai, eu queria dar aula. Não dá para eu dar uma aula? Eu falei, cara, esquece. Ninguém vai querer fazer aula com uma criança de 13 anos, filho. Não tem como. Olha, eu posso provar o contrário. Foca agora no estudo, cara. É que talvez o órgão, acho que não tenha tanta gente dando aula ou não? Não, na verdade... Eu digo assim, violino, eu falo para ele. Cara, quem que vai... Violino tem 200 mil professores de violino. É, não, tem bem menos de órgão. Com certeza. E a primeira aluna que eu tive foi uma amiga da minha sala. Ah, entendi. E aí, na época, eu ia cobrar 60 reais em mensalidade. Só que eu acho que os pais dela ficam meio assim, né? Tipo, você não vai conseguir aprender com essa menina, não. Aí eles falaram para eu cobrar 50 reais. E ela era do CCB também ou não? É, da minha sala do CCB. Ela queria tocar na igreja também, né? Entendi. E aí, tá bom, 50 contas, mensalidade, 4 aulas por mês. Ok, vamos lá, né? Eu não ganhava nada. Eu falei, nossa, 50 reais, eu vou poder fazer muita coisa. E aí, começou também uma... Uma irmãzinha também da minha igreja, da minha comum. Que ela tinha uns 9 anos, eu acho. E a mãe dela também queria que eu ensinasse. Mas aí, a mãe queria, de todo jeito, que eu ensinasse a filha dela tocar. Legal. E aí, eu falei, então, tá bom, né? Eu não tinha nem oficializado ainda. Então, eu tinha só o teste de culto oficial. Falei, vamos lá. Eu sempre topei tudo. E aí, comecei nessa trajetória aí de dar aula. E aí, eu abandonei um pouco o online, né? Tipo assim, meio que esqueci de que isso era importante. Na minha cabeça... E outra, porque o online, ele não é... As pessoas... Isso a gente viu na pandemia, claramente, né? Pandemia, tudo fechado, todo mundo em casa. Todo mundo ia dar dica. Todo mundo ia fazer entrevista. Todo mundo agora ia participar. E agora, em 2023, todo mundo já foi embora e ninguém tá fazendo mais nada. Exatamente. Porque demora pra você ganhar engajamento. Sim, é um trabalho longo. Não, é muito trabalho, né? Eu trabalhei na internet, assim... Eu comecei o canal Dicas Provenenças em 2015, eu acho. Mas que eu fui ganhar o primeiro dinheiro. Ele foi monetizando já, desde sempre lá, mas ganhava muito pouco, assim. Eu nem mexi. Ficou... Acho que o primeiro dinheiro que eu fui tirar, acho que foi em 2020. Nossa. Ficou cinco anos, eu não tirei nada. E o primeiro dinheiro que eu falei assim, não, agora eu vou tirar esse dinheiro aqui, foi em 2020. Nossa. E eu comecei a ganhar dinheiro com a internet em 2016. Vendendo os cursos pra professores. Em 2018, eu criei o curso de alunos. Mas assim, ganhar um dinheirinho que sobrasse pra mim, eu acho que só em 2019, mais ou menos. 2018, 2019. Né? Porque tudo que eu ganhava, agora eu vou comprar uma câmera. Agora eu vou comprar um tripé. Agora eu vou comprar um microfone. Agora eu vou comprar uma luz. Agora eu vou comprar isso. Investindo, né? Investindo, é. Então demora muito, né? Demora. O retorno é muito demorado, né? As pessoas pensam que é uma mágica. Você vai falar uma coisa e vai aparecer cinco mil pessoas te seguindo e... Não é, né? É difícil. Tem alguns que tem essa sorte de viralizar do nada e dar um boom. Sim. Mas é a minoria da minoria da minoria. De ser marcado por alguém, né? E tá num time ali perfeito. Sim. É bem difícil. É muito complicado. E aí, tipo, eu meio que ia e vinha, né? Nessa questão de... Na internet, né? De empreender na internet. Eu lembro que tinha uma época que eu acordava, tipo, cinco horas da manhã. Foi uma época que eu... Super focada, né? Lendo um monte de livro. E eu acordava cinco horas da manhã. Me arrumava e gravava umas dicas. No Instagram mesmo. Ali tava começando os stories. Então eu gravava ali. Eu lembro que eu segurava a bolinha pra mostrar a postura. E aí eu gravava isso e daqui a pouco já ia pra escola, né? Entrava às sete da manhã na escola. Então eu sempre tentava, mas não tinha constância. Então eu começava a parar. É o que mais precisa. Sim. A constância é a chave. Não tem jeito. Todo dia. Todo dia. Você tem que estar ali. E um pouquinho que você para. Por exemplo, eu tive a minha bebê. Então mudou tudo, né? Tipo, caraca. E agora? O que eu faço da minha vida? E aí eu parei um pouco, né? Com a constância de postar conteúdo. Nossa! Já era. Engajamento. Nossa! As vendas dos cursos. Então tudo cai. Porque você não tá ali com a 100% de você, né? Então é um caminho que as pessoas... Eu vejo muita gente ali iludida, né? De achar que na internet você vai ficar milionário do dia pra noite. Não, e as pessoas pensam, por exemplo, o canal aqui, Dicas pra Violinistas. A gente tem 62 mil agora inscritos no canal. As pessoas pensam que eu ganho dinheiro com o YouTube. Não, cara. O dinheiro que eu tô ganhando com os vídeos é pra ajudar a pagar a edição. Pra ajudar a pagar o design da capa que vai no... Eu não ganho mesmo dinheiro, entendeu? Tá pensando no longo prazo, né? Sim. Daqui 5 anos. Daqui 30 anos talvez eu esteja ganhando algum dinheiro, entendeu? Pelo volume que vai se criar, né? Mas daí quando que você criou o método, então, Kêmely? Quando que você falou assim, agora eu vou empreender e vou... Nisso aí você foi dando aulas. Sim, sempre dando aulas. Trabalhando nesse sentido. Aí eu fiz o técnico, né? Pra pegar mais um pouco, assim, de conteúdo, né? Sim. E aí eu casei. Então eu já tava casada. E aí um dia, eu lembro claramente desse dia, que meus irmãos, eles compraram o curso do Érico e falaram, não, assiste o curso do Érico, que é o Fórmula de Lançamento, Eles fizeram a Fórmula. É. Aí eles não fizeram. Foi eu que fiz, na verdade. Eles só compraram. Só compraram. Aí eu fiz o curso. É. Já tinha assistido, assim, bastante coisa até. E aí eu fui no sítio da minha avó e meu irmão tava lá. Falou, Kêmely, quando vai ser o dia do seu lançamento? Falei, não, não sei. Eu ainda tô vendo, né? Eu tô estruturando, não sei o que que eu vou lançar, não sei o que que eu vou ensinar. Nem sei se tem como ensinar órgão online. Então, todas as limitações possíveis, todos os impedimentos possíveis. E aí ele me prensou na parede e falou assim, você vai falar agora a data do lançamento. Você vai decidir agora. Que ano que era isso? Era 2020. 2020. 2020. Já tava na pandemia ou não? Não, ainda não. Foi no comecinho do ano? Foi 2019 ou 2020? Meu Deus do céu. Não, eu casei em 2019. É, foi em 2020. 2020 mesmo. E aí, eu catei pra lembra a data, né? A gente tava ali em agosto, mas ao menos vai ser em setembro. Dia 24 de setembro. Ah, não. Então já tinha começado a pandemia. Eu acho que sim. Eu sou muito ruim de data, de memória. Desculpa mesmo. Tá, não, não. Tudo bem. Nossa, minha cabeça funciona assim. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Aí você marcou. Você marcou o quê? É, eu marquei a data. Tipo assim, faltava uns 45 dias pra data. Mas nisso você já fazia um trabalho no Instagram? Você já tinha alguns seguidores? Já postava vídeos lá. Tinha poucos seguidores. Eu não lembro exatamente, mas era até tão bom. Uns 4 mil, 5 mil. Uns 4 mil, já era bem. É. E aí, eu decidi a data. Ele falou, a hora que você chegar na sua casa, você vai anotar e colocar pela casa inteira. Post-it da data. Aí eu lembro que a data era 24 de nove, né? Que ia ser o lançamento. E aí eu saí colando post-it pela casa inteira. Tem que fazer isso. Da pia, colei no quarto. E aí, eu acordava, assim, 7 horas da manhã. Estudava 2 horas do curso, porque ainda não tinha terminado. Então, eu não sabia exatamente como lançar. E estudava e colocava em prática. Já ia fazendo e planejando tudo o que eu ia fazer. Porque, assim, às vezes as pessoas não sabem. Mas pra lançar o curso dá um trabalho lascado interno, né? De bastidor. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. E nisso, eu não sabia o que eu ia lançar ainda. Entendi. Eu não sabia o que eu ia ensinar. Então, eu comecei a refletir, pensar, né? Em qual era as principais dificuldades. Como você ia montar aquilo. E aí, eu sempre vi, a minha vida toda, muitas organistas com medo de tocar. Então, eu fazia comum ali, né? Quando eu era solteira, lá no Parque do Orto. E aí, eu via lá mesmo, várias organistas, assim, no dia de tocar, tremendo, suando frio. E aí, quando não era o dia dela, assim, não, hoje eu não posso tocar de jeito nenhum. Porque eu não vim preparada psicologicamente. Então, eu via muito sofrimento. Pra uma coisa que era um sonho tão grande. De repente, se tornar um sofrimento. E aí, eu enxerguei que o principal medo era em relação aos hinos difíceis. Então, essas organistas, elas tinham medo de que chamasse um hino difícil naquele curso. Tipo, se a nossa vinda entregarmos a Jesus, né? O 37. E outros diversos hinos, né? 366. Enfim, vários hinos difíceis que ali era o terror. Se chamasse aquele hino, já era. A tremedeira na certa. E a dureza, né? O organista é difícil, cara. É porque você sempre tá exposta ali, fazer a introdução sozinha. É, você é o, tipo, centro das atenções. Às vezes, você só esbarrou. Não, acabou. A cara queima, eu falo por conta própria, assim. Quando você erra, não tem jeito. A sua cara, na hora, queima. Você fica, tipo, nossa, não acredito. E aí, já começa a errar a próxima volta. É, aí, não. Um erro, já era. Chama todos os outros. É igual tocar num recital mesmo, né? A gente que toca profissionalmente, você vai tocar num recital, numa apresentação. Você tá ali, cara. É difícil. É difícil mesmo. Não vou falar que é fácil, porque é complicado. Então, qual foi a minha ideia? Eu vou pegar os cinco hinos mais difíceis, porque eu tenho que lançar um negócio barato, senão ninguém vai entrar, né? Minha cabeça, na época, era essa. Então, vai ser os cinco hinos mais difíceis do Inário. Então, eu selecionei lá os cinco que eu achava e vendi o curso por R$67,00. 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 E tinha quantas aulas dentro? Tinha várias aulas, tinha várias aulas. O que aconteceu? Eu não tinha gravado ele inteiro ainda. Ah, tá. Você fez o semente ali. Eu tava estudando, fiz um lançamento de semente. Ah, tá. Eu tava estudando como que fazia o lançamento. Eu tava organizando todo o processo de lançamento. Pensando em como ensinar aquilo. Pensando em como eu ia passar aquilo. E aí, não deu tempo de eu gravar as aulas. Então, eu gravei o quê? O primeiro e o segundo hino. O que que eu fazia? Gravava o tutorial de cada pedaço. Então, só a mão direita em 40 ppm, só a mão esquerda, só o contra-alto, só o tenor, só o baixo, só o baixo da pedaleira. Então, eram vídeos minuciosos ali. Cada vídeo ficava com quanto tempo, mais ou menos? Era até que curtos esses tocando, né? Ah, tá. Mas, tipo, era muita quantidade. Em um único hino, tinha lá quase 20 vídeos. Aí, o meu celularzinho de guerra, na época, eu trabalhei, coitadinho. E aí, né, eu marquei o lançamento. E na época, encontrei um gestor que acabou me ajudando. Porque eu ia também me arriscar em fazer o tráfego pago. Eu sozinha. Eu ia ficar doida, né? Com certeza. Mas aí, tinha um amigo, na época, que se ofereceu pra me ajudar. Ele também tava estudando sobre o lançamento. Ela falou, ah, então tá bom, né? Vamos colocar aí 200 reais, que era o que eu tinha pra investir. E foi. E entrou 40 alunos. 42. 42? A minha meta era, tipo, vender um. Um único curso. Só pra mim começar, né? Dar o start. Você fez uns 2 mil e poucos reais. Sim. Na primeira. Aí, eu fiquei, nossa. Aí você falou, opa. Muito feliz, caraca. Nossa, foi isso. Fiquei adiante. E você fez a fórmula de lançamento mesmo. Fiz. O lançamento de semente. E a pessoa tinha acesso àquele curso por quanto tempo? Ou era assinatura? Como que era? Era um ano de acesso. Era um ano de acesso. Um ano de acesso. Entendi. E aí, de 5 anos, virou 10 anos mais difíceis. Aí você já vendeu mais caro. É, aí eu já fiz, marquei o próximo lançamento. Só que aí, inseguro, falei, vou fazer outro semente. Justamente o que o curso fala pra não fazer. Não faça de novo, fiz do outro. Mas aí, deu certo também. Eu peguei os 2 mil e investi de novo. E aí, entrou 170 alunos, eu acho. 140 alunos. 140 alunos. É, mais ou menos isso. Mas era ainda 67 ou não? Não. Aí era 97. 97. Aumentei um pouquinho. Legal. E aí, eu já consegui enxergar mesmo ali o que ia dar resultado, né? E já vinha tendo resultado. Quem tinha entrado no anterior e foram gostando. Sim, nossa, elas gostaram muito. E aí, o que eu enxerguei? Eu enxerguei que eu não poderia deixar as minhas alunas completamente dependentes de mim pra que eu gravasse os 480 anos. Senão, eu ia ficar a minha vida inteira gravando. Sim. Meu Deus, sabe lá Deus que eu devia terminar de gravar. Eu ia ter que comprar um espaço lá naqueles da Amazon pra poder... É, pra conseguir... Subir todos os vídeos lá. Arquivar os vídeos. É. E aí, eu falei, não, esse não é o caminho. Eu preciso ensinar o método. Eu preciso ensinar isso. As habilidades. Estratégia por trás disso pra que ela consiga aplicar... Em qualquer índio que ela tenha. E foi daí que surgiu o método dominando o órgão. Falei, eu vou te ensinar o que eu fiz em cada vídeo aqui. A estratégia que eu usei. Legal. E aí foi que surgiu os 5 pilares. Que são? Análise profunda, postura, técnica, interpretação e performance. Legal. O método dominando o órgão é baseado nesses 5 pilares. Então, o método dominando o órgão que você criou, ele é o curso explicado. Não é um livro que existe. Não, não é um livro. É um curso explicado. São vídeo-aulas ali onde eu explico cada um desses pilares. É uma metodologia. É, uma metodologia. Legal. Uma estratégia pra você conseguir estudar qualquer índio. Bacana. E aí, então, daí você se profissionalizou nessa área. Você ganha dinheiro com isso? Você vive disso? Sim, aí eu comecei a cada vez mais aperfeiçoar, lançar outros cursos, né? Ver o que realmente o meu público precisava. A necessidade do pessoal. E aí eu comecei a me aprofundar mais nisso. Legal. E hoje você tem quantos cursos que você vende pro pessoal? Nossa, é bastante. Tem muito? É uma pancadinha, quase 10 cursos já. E aí eu tenho parceria agora com a Magdalena Rauch Souto, que ela é compositora. Compositora pra órgão, piano, teclado. Então ela tem 82 anos e ela tá gravando uma pancada de cursos assim. Você fica olhando, você fica... Da onde tira essa energia? Meu Deus! Eu vi uma senhora, né? Uma loira, uma senhora loira. Sim. Nossa, é ela e a filha dela, assim. Ah, ela e a filha. Surgiram na minha vida. E aí, juntas, né? Elas me ajudaram a publicar meu livro também. Ah, entendi. Vocês são sócias, então, nos cursos? É, sim. Aí, tipo, eu... Nos dela e nos seus... Como elas... Elas tinham a metodologia. Elas tinham todo o conteúdo. Mas elas não sabiam lançar. É. Aí eu falei, não. Então vem aqui que a gente vai junto. Entendi. Então vocês são sócias nesses cursos aí? Sim. Eu ajudo elas a lançarem também os cursos delas. Ah, entendi. Que legal. Que bacana. E você trabalhou com outra coisa ou não? Sempre já foi... Olha, eu sempre dei aula de música. Você tem alguma formação acadêmica de outro... Não. Não? Não deu tempo de eu fazer faculdade ainda. Entendi. Não sei se farei algum dia, né? Porque eu, assim, eu tinha vontade de... Dependendo da situação, às vezes não faz sentido. É, então. Eu tinha vontade de fazer órgão de tubos. Só que para fazer órgão de tubos, você tem que ir para a Unesp. Então eu, né? Conversei ainda com meu esposo uma época. Falei, ah, vamos lá, né? Para São Paulo. Ficar um tempo para me fazer a faculdade. Só que aí... A gravidez já era, né? Por enquanto agora não dá. Não. Agora muda a vida totalmente, né? Muda. É. E aí você também criou um livro... Um livrozinho que chama Bom Dia? Como é que é? É, Bom Dia com Música. Bom Dia com Música. Eu falo livro, mas minha esposa até fala, né? Porque quando fala livro, todo mundo pensa numa escrita, né? Tipo... Você criou. É que eu escrevi alguma coisa, assim, de palavras mesmo, né? Não, você fez uma... Eu fiz um método, né? Um compêndio. Isso. Você juntou algumas... Juntou algumas canções. Isso. Você não compôs. É, eu fiz arranjos, né? Porque são músicas que já existiam. Ah, entendi. E você fez os arranjos? Sim, eu montei os arranjos. Você que escreveu? Sim, sim. Ah, tá. Legal. São arranjos seus, então. Isso. Ah, tá. Pensei que você tinha só pego as melodias e organizado de um certo jeito. Fiz os arranjos. E como que é a história? Você criou porque você tocava isso pra alguém? Era isso? É, a minha bebê, quando ela tinha uns três meses, eu tava ali na questão do Instagram, foi até, assim, pensando de uma forma estratégica. Eu falei, preciso achar alguma coisa que seja a primeira coisa que eu poste no dia e que as pessoas interajam. Isso. E eu fiquei pensando, o que que eu faço? Meu Deus do céu. E eu via que a nenê trazia muito engajamento, né? Não, sempre. Eu falei, vamos colocar aqui, né? Vamos pôr ela aqui junto comigo. Vamos fazer um bom dia com música. Já dou uma aquecida, já cria um ambiente pra nenê e interage com as pessoas. Sim, já junto útil ao agradável, né? Aí eu comecei a tocar musiquinhas infantis. Ali, gravava, né? Uns 15 segundos, 30 segundos. E postava ali o bom dia com música. E todo mundo, né? Que tá enxurrado ali de interação. E aí, eu acabei criando um PDF, porque as pessoas começaram a pedir as partituras. Eu falei, vou criar um PDF. E você fez o arranjo aonde? Nos score. Ah, no nos score. É, eu e o Fabrício, minha esposa, a gente também, uma época, fez partituras, né? Então, eu sou um pouco ruim de ouvido. Então, ele escutava, por exemplo, um inovulso, escrevia as notas e eu ia lá e montava o arranjo. Ah, entendi. Então, montava como que ia ser a mão esquerda, a pedaleira, né? Então, fazia todo o arranjo. Que legal. Então, a gente vendeu bastante partitura. Assim, eram partituras avulsas. Mas até hoje a gente vende, né? Então, de vários hinos com cifras, com acordes. Bacana. Hinos avulsos. E aí, eu falei, ah, vou escrever aqui um álbum. E vou vender, né? Pro pessoal tocar também, fazer bom dia com música lá da casa deles. E aí, eu montei com 15 músicas e comecei a vender isso. Lá no... Tem uma livraria, né? Você tem uma livraria? Tem uma livraria que é... Ah, é a sua, aquela livraria que você escreveu? É, a livraria é uma música, é minha. Ah, legal. É onde eu vendo os métodos, inclusive, da gente. É uma lojinha virtual? É. Ah, que legal. É só métodos de órgão e piano. E aí, até é uma forma do pessoal começar a ter essa cultura de ter os métodos de música. Porque, pelo menos, quando eu comecei, era muito xerxes, muito xerxes, muito xerxes. E hoje eu enxergo como isso é prejudicial para o aluno. Mas você sabe que é o seguinte, eu tenho meio que uma explicação, assim, por que que o pessoal tirava tanto xerxes, né? Você é muito novo, talvez você não viveu isso. Mas, antigamente, era muito difícil, muito difícil você ter acesso a comprar um livro desse. O livro era muito caro aqui no Brasil. Você tinha que viajar. Não existia internet para você. Ah, vou comprar pela internet. Ah, tem lá não sei aonde. Pum, compro. É uma loja física, mas ele está vendendo pela internet. Não existia isso. Então, assim, em Deatuba, por exemplo. Uma cidade relativamente bem desenvolvida, mas até hoje, né? E com a internet não vai ter mesmo. Mas não tinha um lugar que você ia comprar um livro original. Se eu quisesse comprar um livro original do Suzuki, por exemplo, eu tinha que ir para São Paulo. Nossa! Ou em Campinas. E eu chegava em Campinas, lá no Márcio, no Musical Silva, e ele tinha o volume 2, mas o 1 não tinha mais. Nossa! Sabe? Era assim. E aí, como era importado, era muito difícil, era muito caro. Era um valor muito alto. Igual o CD. CD, cara, nossa, era uma coisa, assim, absurda de cara, de música clássica, concertos de violino. Um CD na FENAC, que você comprava de violino tocando um concerto solo, alguma coisa, custava 200 reais. Hoje seria uns 800, assim. Seria um valor assim, mais ou menos, na época. Então era muito difícil ter, né? Agora eu falo, só que se perpetuou essa ideia. Essa mentalidade de tirar cópia das coisas. Só que hoje já mudou, gente. Hoje sai mais caro você tirar cópia do que você comprava o livro. Pois é, um dia um aluno queria tirar cópia. Eu falei, cara, mas ó, vem cá. Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa, ó. Quantas páginas tem aqui? Quanto você vai pagar em cada cópia? O valor ficava muito próximo. Aí eu falei assim, tá vendo? Não compensa, cara. Você vai, olha a qualidade dessa folha. Você vai ter um livro original. Daqui a pouco você vai querer ensinar, dar aula pra alguém. Você tem o seu livro original, com as suas anotações. Compra o original. Você não pode comprar agora? Espera um pouquinho, compra depois. Mas eu acho que tem que comprar o original. Tem. Não, isso faz diferença até, tipo... Faz. Pra pessoa conseguir estudar, dando mais valor no que ela tá estudando, né? Ela ficar ali mais... Interessada. Até ela pegar um livro novo, é diferente dela pegar um monte de folha solta. E eu falo pro pessoal, eu falo assim, olha, tem alguns livros, né? Por exemplo, meu filho começou a fazer aula agora. Faz duas, três semanas no Instituto Fucudo lá em São Paulo. A professora pediu um certo livro do Galamian. Eu fui ver pra comprar, era 300 e poucos reais. Nossa. Aí eu falei, ah não, desculpa. Ela tinha o PDF. Ela falou, Ricardo, vou te mandar o PDF. Mas como eu gosto sempre, eu falei, vou pesquisar. Custava 300 reais, ou 390, 310, alguma coisa assim. Nossa, cara, meu Deus. Muito cara. Aí eu falei assim, ah não, desculpa, eu não vou gastar 300 e poucos reais num livro, né? Ainda bem que daí chegou, ela começou a dar aula e falou assim, agora vamos esperar esse, vamos usar esse método só depois do Fucudo. Que bom. E pra poder imprimir esse PDF, eu gastei 98 reais, acho, se eu não me engano. Aquele é um livrão bem grosso, né? Mas eu falo, pessoal, então quando você tem que parar e pensar, peraí, faz sentido eu comprar o original ou... Não, não faz. Vou comprar, vou pegar o PDF. É como um absurdo assim, né? Tipo um livro, 300 reais, é mais difícil. Não, é absurdo, você tem que ir lá e usar a cópia mesmo, né? Lembrando que a gente não tá incentivando a cópia, que é crime no Brasil. Cuidado aí, hein? Tá bom? Beleza. E aí, então, agora você tem que cuidar da nenê, cuidar da casa, fazer o curso, atender os alunos. Como que é os atendimentos que você faz, o acompanhamento dos alunos? Como que é? Então, a gente tem um grupo, né? Lá no Telegram. É. Então, deixa assim, aberto. Tem dúvida. Eu sempre bato na tecla. Não fique com dúvida jamais. Porque uma dúvida, ela pode te impedir, né? De avançar o que você precisa. E aí, mensalmente, eu faço uma mentoria, né? É ali pelo Google Meet. Então, a gente tira mais dúvidas. Uma vez por mês. Faça essa mentoria. Quem quiser, entra. Isso, entra lá. Pergunta o que tiver vontade. Mas assim, eu tô sempre à disposição. Pode mandar vídeo. E aí, eu tenho uma pessoa no suporte, né? Pra me ajudar. Porque senão eu fico doida. E aí, a pessoa do suporte tá sempre ali, né? Olhando pra mim. Ó, tem vídeo pra corrigir. Mas é uma pessoa técnica ou não? Ela sabe ensinar ou ela só fica pra selecionar? Não, ela fica sempre só pra me falar. Ó, tem que fazer tal coisa. Tem que corrigir tal vídeo. A aluna tá com essa dúvida. E aí, isso me ajuda bastante, né? Que eu consigo... E hoje, os últimos lançamentos do curso, o seu ticket é quanto do curso? O método do menu do órgão é 597. 597. Tem vezes que eu dou um cupom de desconto. Às vezes, mantém esse valor mesmo. Eu vou decidindo a cada turma, né? E você lança a cada 3, 4 meses? Como que é? Olha, antes eu lançava a cada 3 meses. Agora eu lanço quando dá. Então, pelo menos por agora, né? Minha prioridade é a bebê. É. Agora que eu voltei a trabalhar mais assim. Mas até um mês atrás, por exemplo, totalmente focada ali. Ah, entendi. Nela, eu fazia o que dava, como dava. Ah, tá. Inclusive, eu tava num dilema assim. Meu Deus, será que eu paro? Será que eu continuo? Não, é. Eu não sei como que é difícil. Só que a gente não consegue parar. E, tipo, não é nem uma questão, às vezes, financeira. Mas é uma questão de... Eu preciso fazer isso. Aham. Não, eu sei. Essas pessoas... Eu vou abandonar todo mundo? Poxa, eu tenho um curso gravado. Sim. Eu vou jogar isso no lixo? E aquelas outras que ainda poderiam aprender, que querem... Sim, eu fico muito nesse dilema. Às vezes vão se frustrar com alguém lá. E vão achar que não são capazes de aprender, né? E com isso aqui, ela pode ter oportunidade. Eu sei como que é. Sim. Isso aí vale muito pra gente. Então, eu fico com muita dó de parar, entendeu? De, tipo, assim, focar só na maternidade. E quem é mãe sabe o que eu tô falando. A gente fica nesse dilema. Tipo, nossa, eu tô deixando a minha filha ali. Mesmo que por um período de tempo só. Mas você, ao mesmo tempo, vê que você precisa ajudar outras pessoas. Sim, sim. Então, seria egoísmo eu guardar o que eu sei, de vez de compartilhar esse conhecimento. Sim. E você, hoje, você tem o pessoal que cuida do lançamento? Você que ainda continua cuidando de tudo. Eu que cuido de tudo. Você que... Eu tenho uma design, né? Que me ajuda com as artes. Aham. E uma suporte. O restante, sou tudo eu. Legal. Aí, eu até parei, né? Com a questão do tráfego. A gente já investiu bastante em tráfego. Então, tinha uma época que as pessoas não aguentavam mais a minha cara. Eu tinha um gestor que era amigo, que foi o que começou comigo. Mas aí, a gente acabou não continuando a parceria. Acabou não dando certo. Entendi. Mas, é... Tipo assim, a gente... As pessoas já eram enjoadas de ver a minha cara. Aí, pretendo voltar em breve. E seus pais continuam trabalhando online, com internet, ou não? Meu pai, agora, ele acabou, né? Abrindo mão da empresa online, do e-commerce. E aí, ele começou a trabalhar com... Eu não sei o nome exato. Ele trabalha na construção, mas ele administra tudo, né? Que tá acontecendo. Então, montou uma construtora de casa. Ah, entendi. Legal. E sua mãe não ficou com online? Não tá trabalhando online? Não, ela fica ajudando ele nas ideias. É que agora ele quer montar o Instagram. Então, ela tá meio que ajudando ele aí nas ideias. Ah, entendi. E os seus irmãos trabalham com isso também, ou não? Com internet? Atualmente, meus irmãos, eles são investidores. Então, eles investem em várias empresas. No mercado financeiro, essas coisas? Não, é tipo assim, eles investem na minha empresa, investem na empresa do meu esposo. Então, investem. Ah, entendi. Eles investem e vão trabalhando no digital. Sim, eles são programadores também. Eles trabalham ali, né? Em sistemas internos. Nem eu sei explicar muito bem o que eles fazem. Eles são dev mesmo. Eles são desenvolvedores. Sim, são desenvolvedores de sistema. Ah, que legal. Bacana. Bacana. E o seu livro, quem quiser encontrar, então, Gêmele, onde que o pessoal consegue? Na Livraria Amo a Música. Só colocar o Instagram Livraria Amo a Música. Tá, vamos deixar também aí a sua rede social aí pro pessoal conhecer. No YouTube você também faz um trabalho ou não? Como que é? Tá meio parado lá, mas tem bastante conteúdo pronto. Tem uns vídeos lá que pode ajudar. Legal. E tem bastante gente que faz relacionado ao órgão? Agora tá surgindo uma galera em peso. Quando eu comecei, não tinha quase ninguém. Era mais no YouTube. Tinha, assim, no YouTube você encontra bastante conteúdo relacionado ao órgão. Mas não é tanto quanto, por exemplo, de violino. Então, de violino você vai encontrar muito mais. É. Órgão ainda tem um espaço muito grande de conteúdo que precisa ainda ser falado, né? Não só de conteúdo voltado pro aprendizado na CCB, mas de conteúdo voltado pro órgão, pras pessoas conhecerem o que de fato é o órgão, né? O órgão, o público geralmente é CCB mesmo. A maioria. Não tem. Grande maioria. Não tem alguém que acorda e fala assim, nossa, que vontade de estudar órgão hoje, né? É só se a pessoa já viu em algum lugar. Porque a pessoa também é isso. Porque não tem em todo lugar. É. Quem quer aprender é porque viu em algum lugar, vê na igreja. Onde tem também órgão é nas igrejas católicas, né? Isso, né? Não tem os órgãos de tubos. Então, geralmente, quem quer aprender ou é da congregação ou é da igreja católica. Aí ele quer aprender o órgão de tubo, daí ele vai ver quanto custa, como... Aí ele fala, ixi, não, então deixa. Vamos aprender teclado mesmo. Órgão de tubo, nem tem como ter em casa. Bota na aula de teclado aí. Né? Ele quer e fala, nossa, eu nunca vou ter um órgão de tubo, então não vou aprender. Entendi. E as dificuldades que você encontrou em ensinar pela internet, trabalhar pela internet, essas coisas. É... As principais dificuldades é de você, tipo assim, ignorar aquelas pessoas que não estão produzindo nada e querem só adaptar, né? Querem só vir falar o que está na cabeça delas sem nem refletir sobre aquilo, né? São aquelas pessoas, geralmente, que não estão fazendo nada, né? Não estão ajudando ninguém. Não estão produzindo nada. E aí ela vê você, que está sendo mais do que ela, e aí ela, para ela ficar grande, ela tem que ir lá tentar diminuir você, né? Isso acontece com todo mundo que tenta trabalhar na internet, né? Qualquer pessoa tenta produzir. Você recebe bastante os haters, assim, que ficam criticando, falando, bobeira? Se eu falar que é bastante, não é não. Não? Não, mas já aconteceu. Antes era mais até, porque eu acho que eu produzia mais antes, né? Antes de engravidar e tudo mais. É, quanto mais você produz, mais aparece. Aí aparecia mais gente, né? Então, assim, tem uma galera que às vezes vem, né? Querer falar que você está querendo, principalmente em época de lançamento, né? Querendo usar o nome de Deus, porque você está ensinando ali sobre hinos, né? Ah, por que você não dá de graça? Você está querendo ganhar dinheiro com o nome de Deus? Então tem uma galerinha. Aí eu falo aí, daí quem que paga tudo isso daqui? Quem que paga, né? Não tem. Tem uma galerinha que vem com essas ideias aí. É. Mas hoje isso não... Como que você lida? Você apaga? Você deixa falando sozinho? Você exclui, bloqueia? O que você faz? Geralmente eu deixo falando sozinho ou quando a pessoa é muito chata, eu bloqueio mesmo. Já elimina ali, né? Mas tem aquele dia que a gente está meio puto já, assim, que você fala, não, agora... Já faz um spoiler. Agora eu vou pegar esse cara aqui, eu vou... Eu sou meio assim, cara. Eu não respondo. Eu largo, 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 largo. Mas daí chega uma hora, assim, que às vezes eu estou meio do avesso naquele dia. E eu falo, não, agora esse cara ele ganhou. Eu vou responder ele. Eu acho que essa não é a principal dificuldade. Agora eu pensando, assim... E se você consegue, com o tempo, você vai relevando. Você vai, tipo... É, você aprende. E outra, você começa a aprender a ler as pessoas. Você aprende a ler as pessoas, você fala assim, cara, essa pessoa, ela está fazendo isso? Você entra no perfil da pessoa, você já vê... Nossa, a pessoa sofre. Você fica com dó da pessoa. E outra coisa, não sei se é pra você assim, mas pelo menos pra mim é, sempre que alguém vem falar alguma coisa, você vai no perfil da pessoa, ela não tem ela tocando, não tem ela... não tem a cara dela. É um fake, geralmente. É uma paisagem, é um bonequinho, é alguma coisa. É só esse tipo de gente que vem pra falar alguma coisa. Verdade. Né? É assim também pra você? Sim, com certeza. E aí você deixa falando sozinho. É, eu ignoro, só ignoro. Mas às vezes dá uma... É, às vezes tem que dar uma resposta, né? Não tem jeito. Agora, sobre a principal dificuldade, é a constância. É difícil. Agora, refleti um pouquinho, é a constância. É você estar ali todo dia, faça chuva, faça sol, é você continuar produzindo e mesmo tipo assim, ah, nossa, não tô muito bem essa semana, não queria fazer, não queria aparecer. Não, não tem. Principalmente que eu não sou uma pessoa grudada no celular, eu, principalmente quando eu tô assim com a família, com o pessoal, eu esqueço o celular. Então pra mim é difícil, eu tenho que me forçar mesmo a estar ali respondendo. Eu gosto, mas é que eu não queria estar fazendo aquilo todos os dias, entende? É, eu também, é. E aí eu tenho que me forçar, não, tem que aparecer, tem que responder. Porque se você não tem essa constância... É. É o que eu falei, o engajamento, a interação... Não, vai caindo. Ela cai e aí automaticamente os resultados também vão cair. É, é difícil, é verdade. Eu também, tem várias vezes que assim que eu tô falando, nossa, saco, não, tá bom, vai, vou postar isso daqui, vou mostrar só isso daqui. E porque, mas é importante, né? Porque mesmo, né, pelo canal aqui, pelo Instagram, as pessoas acabam se inspirando, né? Você inspira as pessoas a falar assim, poxa, eu também, né? Eu tava numa reunião de manhã aqui com o Murilo, que trabalha comigo no curso online, eu falei, Murilo, tamo pegando os depoimentos, pegando alunos tocando. Falei, cara, precisa pegar essas pessoas que no começo não tinham o mínimo jeito pra tocar mesmo, ela não tem ninguém no ambiente dela, ela começou do zero, né? E agora ela já tá evoluindo um pouquinho e mostrar pras pessoas, porque isso encoraja as pessoas. Sim. Né? As pessoas falam, poxa, eu também, né? Nossa, eu recebo às vezes directs de gente assim, eu tenho 35 anos, será que dá pra aprender? Aí, caraca, se você não pretende morrer amanhã... Tem as duas mãos, dois braços, tá tudo ok. Então, às vezes, tipo, a pessoa de 40 anos se acha já velha pra começar a estudar música, estudar o órgão, tu acha que não vai ser capaz. É, eu acho que tudo depende do objetivo, eu sempre falo isso pras pessoas, depende do seu objetivo. Você quer ser um concertista? Aí, depende, com 35, não vou nem falar pra você que é impossível, porque pode acontecer um milagre. Mas, cara, vai ser difícil. Agora, se você quer aprender pra tocar pra você, pra sua família, ou quem sabe pra tocar na igreja, né? Você vai conseguir. Sim, pode ter 70 anos, 80, começa. Você sabe que eu tive um amigo meu que deu aula comigo no Projeto Guri? E ele... Um dia a gente saía, a gente sempre saía pra almoçar, né? De terça e quinta juntos. E aí, ele no meio atendeu, ô, dona fulana, tá bom. Ah, não, pode ficar tranquila e tal. Não, tudo bem. Aí, desligou. Ele falou, cara, isso daqui é uma aluna minha. Falou o nome lá, senhora fulana de tal. Cara, e ela tá me ligando aqui pra falar que hoje ela não vai na aula. E ela tá fazendo 75 anos, acho que era. Nossa! Ela tá falando pra mim que ela tá fazendo 75 anos. E aí, ela vai sair pra comemorar e tal, e ela não vai na aula. E aí... E eu, cara, agora que eu desliguei aqui, eu tô lembrando, meu. Como que a gente... Ele falou, como que a gente, às vezes, ignora, né? O que a gente pode fazer. Ele falou, você sabe que essa senhora, quando ela fez 60 anos de idade, ela falou assim, eu vou aprender teclado. E ela me encontrou, ligou pra mim, comprou um tecladinho, ela bota no táxi, vai, o táxi leva ela, ela desce com o tecladinho dela, desde os 60 anos de idade. 15 anos já. Ela tá fazendo 75 hoje, cara. Faz 15 anos que ela é minha aluna. Olha só. Caraca! Ele falou, é claro que ela não é uma solista dos teclados. Mas, meu, ela já vai, faz as musiquinhas dela, que ela gosta, ela vai. E olha só, ela toca bem. Ela toca bem. Caraca. Com 75 anos. E às vezes as pessoas param e falam, ah, mas não... Ou estuda seis meses, um ano. Fala assim, ah, nossa... Acho que não é pra mim. Acho que eu não tenho dom. Acho que não é pra mim. Não tenho dom. Fulano tem talento, né? Fica botando a culpa em outra coisa pra pessoa se sentir melhor, né? Isso daí é... Faz muita diferença mesmo. Legal. Tem alguma mensagem aí pro pessoal? Parabéns pela sua trajetória, Kêmri. Pela sua vontade aí, né? De fazer. Deus abençoe. De fazer isso. Eu acho muito importante. Eu inspiro sempre as pessoas, os professores do meu curso de professores, né? Eu acho que a gente tem que fazer, se conversar mais, né? Essas pessoas que fazem, né? Eu, você, tem o Boaz lá que faz... Eu acho que não tem... Eu acho que não tem concorrência. Eu também não enxergo essa concorrência. Até com quem é, tipo, do órgão mesmo. Sim. Eu vi que você tava falando alguma coisa de MSA. Sim, né? E eu vou... Agora, quando a gente tá gravando aqui... Então, quando vocês estiverem assistindo, eu já fiz. Já aconteceu, provavelmente. Ah, não. Desculpa. Não aconteceu. Não aconteceu. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, eu já vou deixar aqui pra vocês um convite que eu vou fazer o workshop MSA. Legal. Né? Porque eu falo... Eu falo pro pessoal que... O pessoal escreve lá o MSA, o MTS. Eu tava comentando com o Murilo de manhã. Eu falei, Murilo, ele falou, mas como que você vai fazer isso aí, Ricardo? Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Você já pegou o MTS lá, o MSA? Parece que aquelas portarias da Receita Federal, quando você tá na terceira linha, você já não sabe nem o assunto mais de tão difícil que explicou aquilo. É verdade. Eu vejo muito isso. Tipo, uma complexidade na explicação. Não, é. E é uma coisa meio da CCB isso. Os irmãos, eles têm uma coisa de querer falar difícil. Falar culto, né? De falar complicado, pra parecer que ele é muito inteligente, né? E eu não tenho o mínimo ego nessa parte, né? Todo mundo tem ego, mas nisso eu não tenho o mínimo ego. De, tipo assim, falar de um jeito simples, comunicar e fazer a pessoa entender. Sim, trazer coisas da realidade, né? Tipo, exemplos do dia a dia, pra pessoa compreender um determinado produto. Então, ó, do dia... Deixa eu ver lá o meu caminho. Do dia 2 de julho, até o dia 9 de julho, eu vou fazer o workshop de MSA. Ah, então eu vou dar várias aulas explicando várias coisas do MSA, né? E eu já tenho no meu canal, eu gravei algumas aulas explicando desde o começo. E botei no clube de assinaturas. Não sei se você tem isso no seu canal, já. Não, não tenho ainda. É um espaço fechado que a pessoa pode assinar. Olha! Ela vira um membro. Eu não sabia. É, eu acho que não sei como que é, mas você tem que ter um tanto de seguidores, uma audiência, pra poder liberar essa parte no canal. E aí, eu peguei, e eu tenho sempre a intenção de ajudar o pessoal da congregação. E eu falei assim, olha, eu vou pôr aqui dentro do canal, essas aulas que eu já tô gravando, e quem quiser, assina, né? Você paga R$14,99 por mês. Ah, que legal. Você para no segundo mês, se você quiser, e tudo bem. Pelo menos você vai ali e tem uma, né? E aí, eu vi que o pessoal gostou muito, começou a aparecer muita gente. Eu falei, então eu vou fazer o workshop. E o pessoal, muita gente, tem que falar pra mim, não, Ricardo, eu não quero, eu não quero entrar no canal, eu quero um curso. Eles estão pedindo, me vende um curso. Eu falei, tá bom, então, eu vou pensar alguma coisa, porque eu não quero fazer, né, uma coisa assim de, ah, eu podia fazer um curso do MSA e vender a R$899. Não, eu não quero fazer esse tipo de coisa. Eu quero, de verdade, que as pessoas tenham acesso, pagando muito pouquinho, e aprendam essa parte, né? Então, eu vi que você tava falando alguma coisa de MSA. Sim, o que eu vou montar é uma turma fechada mesmo, assim, um negócio pelo MIT, pra focar, assim, mesmo no solfejo, na rítmica. E, claro, não explicar o MTS aí inteiro. E aí, eu poderia falar assim, ah, não, então nem vou chamar a Kami aqui, porque ela é minha concorrente, né? E eu acho uma grande besteira. Também acho. Por quê? Porque existem, isso é um estudo já antigo, não sei se você já ouviu falar disso, que tem 75 milhões de pessoas na internet no Brasil. É gente pra caramba. 75 milhões, né? Na congregação deve ter quantos músicos, mais ou menos? 500 mil músicos na congregação, certo? Vamos diminuir isso daí pra 50 mil. Aham. Se metade, que é 25 mil, quiser fazer aula só comigo ou só com você, você não consegue atender, não vai dar. Exatamente. Não vai dar, ninguém consegue. Então, quer dizer, tem mais do que mercado pra todo mundo. Sim, tem espaço. Né? E aí tem uma pessoa... Pra quem quer fazer bem feito, né? Sim, e aí tem uma pessoa que ela vai abrir o meu Instagram, o meu YouTube, vai ver esse vídeo aqui. Puta, esse cara é um babaca, cara. Eu não gosto desse cara, o jeito que ele fala. Porque é assim, é ou não é? Tem gente que não vai com a cara, né? Sim, aí a pessoa vai abrir lá, a Camille falando com a nenenzinha. Não, gostei da Camille, e aí vai... E às vezes a pessoa fala assim, ah, não, não gostei da Camille, eu gostei do Ricardo. Não é? Sim, isso acontece muito. Tem espaço pra todo mundo. E às vezes eu vou explicar o MSA, você vai explicar do seu jeito, e X pessoas vão só entender do seu jeito. E X pessoas vão entender só do meu jeito. Né? Então eu acho que não tem essa concorrência. E além disso ainda, quem gosta de fazer curso, a pessoa faz o meu, faz o seu, faz o do outro. Sim, sim. A pessoa vai fazendo vários também. Exato, é. A questão é, tem espaço pra todo mundo, tem espaço de sóbria. Eu acho que a gente precisa, né? Eu vejo... E o músico, né? O músico profissional, ele tem uma coisa, principalmente o violinista, tá? Um ego gigantesco. E parece que ele não pode elogiar o outro, né? Sábado mesmo recebi uma mensagem do Alexandre Razeira, que é um grande violista. Um cara que toca viola. Ele é brasileiro, mas ele mora na Europa. Toca numa orquestra lá. E eu gravei um podcast com ele. Ele é de Piracicaba. E aí sábado ele me mandou uma mensagem de manhã. Ele falou, Ricardo, cara, eu tô mandando essa mensagem pra você pra te dar os parabéns. Porque, meu, eu vejo o conteúdo que você posta, você tá de verdade, você quer ajudar as pessoas. Ele falou, puta, o trabalho que você tem, porque eu sei que dá trabalho isso aí que você faz. E você tá ali o tempo todo inspirando as pessoas, querendo falar, gente, vai, tenta, vai fazer. Não desiste, né? Vamos pra cima. Não desiste, vai atrás, né? E, cara, parabéns. Ele falou, parabéns. Eu falei assim, meu, obrigado. Eu fico feliz demais, porque recebi um elogio de um músico profissional, do seu nível, pra mim é muito. É muito bom. Porque, geralmente, as pessoas não elogiam nada. Porque ela tem medo que parece que ela elogia você. E ela fica menor. Ela fica menor. E não tem nada disso, né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, começar a se juntar os músicos empreendedores. E eu tô tentando fazer isso faz tempo, mas parece que todo mundo quer se afastar. Separar, né? Que cada um seu ninho. É, cada um quer... Mas eu acho que é muito interessante, porque eu acho que a gente precisa sentar, né? Eu tenho aqui já na minha cabeça que eu queria fazer... O encontro dos músicos empreendedores. Isso, exatamente. Então, assim, juntar, sabe? Vamos fazer um encontro aqui. Vamos fazer um dia que a gente passa. Tem um almoço, alguma coisa. E a gente vai sentar, botar uma pauta aqui. Vamos falar sobre tráfego. O que cada um tá fazendo de tráfego. O que cada um tá fazendo de email marketing. Que ferramenta que você tá usando. Por quê? Pô, eu usei isso aqui. Cara, e a cada quatro meses, cinco meses, a gente fazer um encontro, assim, e trocar ideia. Porque todo mundo vai crescer. É, isso enriquece o nosso nicho. O que é a música, né? Sim, sim, é. Porque ainda é um nicho muito escondido. Quase ninguém conhece. E muitos músicos profissionais, né? Às vezes, eles vão pensar assim. Ah, mas o Ricardo, ele não estudou na Unesp ou nos Estados Unidos. Ah, a Kemely, ela fez o curso técnico só. Ela só ensina órgão na CCB. Não tem essa, cara. Nós estamos num mercado aqui. Vamos se juntar. Vamos se fortalecer. Sim. Vamos crescer junto, né? Ó, quem que tá editando o vídeo pra você? Quem que tá fazendo isso? Quem que tá fazendo aquilo, né? Unir forças, né? Eu acho que é muito interessante isso. Não sei o que você pensa. Eu também penso exatamente assim. Eu acho que tem que se unir. E é difícil, né? É, é muito complicado. Você vê as pessoas, parece que tem medo de ficar... De você roubar os alunos dela, né? Nossa, se eu me unir a ela, meus seguidores vão ver ela e talvez não queiram comprar de mim depois. Então, eu vejo muito medo, né? Sim, e eu falo pros professores do meu curso, eu falo, gente, não fica com esse medo. Sabe por quê? Aqui, eu tenho um curso online pra alunos de violino, né? De curso de professores de violino, não tem outros. Tem os cursos Suzuki, que são muito caros, mas não tem praticamente concorrência no curso de professor, meu. No curso de aluno, tem. Sempre vai ter alguém que vai entrar e vai falar assim, cara, eu não gosto. Eu não gostei. Eu gostei mais daquele. E ele vai embora. E pra mim, é bom que ele vai embora mesmo. Porque eu só quero aqui comigo as pessoas que gostaram do meu jeito, que entenderam o meu jeito. E assim, elas vão tendo resultado. E cada vez mais próximo de mim, tem pessoas com resultado. E aí, quem chegar de fora daqui 10 anos, eu falo assim, caramba, meu, olha o tanto de gente. Todo mundo, deixa eu tentar. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, porque tá todo mundo conseguindo. Sim. Né? Você tem que criar o resultado, você tem que focar no resultado do aluno. E não naquele aluno que não gosta de você. Ele não gosta de mim, beijo e tchau, vai embora. Vai, vai embora. Isso, vai embora. Paciência. Eu tenho aluna, inclusive uma aluna, tava conversando comigo hoje, acho que ela comprou nas primeiras turmas do MDO, já renovou várias vezes. Ah lá. Já tá em outros cursos. Então, é essas alunas que a gente quer perto, porque você sabe que você vai agregar muito mais na vida dela. Pra ela, ela vai passar aquilo pra outras pessoas também, né? Sim. É, não tem essa, não. Maravilha. Quer deixar uma mensagem final, alguma coisa aí pro pessoal? O que você quer falar? Quer fazer uma propaganda aí dos seus cursos? Você falou que tem 10 cursos? Mais ou menos, tá? Não sei exatamente, preciso contar. Eu tenho dois, eu tô ficando louco aqui já. Bom, a mensagem que eu gostaria de passar é pra você que tá aí pensando se estuda música, se continua, achando que você não tem capacidade, só não desista. Continua. Continua, persiste, mas persiste com estratégia, não estudando de qualquer jeito. Estude de verdade todos os dias. Pra você que é empreendedor, quer empreender na música, quer trabalhar na internet, só começa. Porque eu também fiquei com medo no início, mas eu comecei, tô aqui, né? E é muito bom, é muito bom. Então, continue aí firme e faz o que o seu coração tá mandando. Não vai ficar batendo a cabeça no muro, né? É. Conforme você viu que não deu certo aqui, vai tentando. Vai, ou tentar com estratégia, né? Procura as pessoas que têm sucesso, né? Se inspira, segue essas pessoas, né? E não vai ficar batendo, dando murro na ponta de faca, né? É, tá vendo que o negócio ali tá te machucando, que é realmente uma coisa que não tá sendo boa também, né? Busque referências, né? Eu sempre falo isso. Maravilha. Obrigado, então. Foi um prazer, Kemi. Agradeço. E aí, pra quem é organista, né? E quiser fazer os cursos, é só seguir lá no arroba KemiLivalle, que a gente tá sempre colocando algum curso lá em destaque. Vamos deixar aqui embaixo, então, as suas redes sociais aí pro pessoal. É YouTube, Instagram, que você tá mais? É, KemiLivalle nos dois. Tanto no Instagram como no YouTube. Ótimo. E os seus cursos ficam fechados ou tem algum que fica aberto? Como é que é? Pra quem quer começar do zero, eu tenho teclas do zero, que tá aberto sempre. Também o curso dos métodos novos também deixa sempre disponível. Agora o MDO, que é o método dominando órgão, o meu principal, ele abre de vez em quando. Então, tô lançando ele duas vezes por ano, mais ou menos, agora. Então, é bem difícil eu lançar. Inclusive, não sei se já vai estar no ar em julho, mas no dia 10 de julho tem uma turma dele que eu vou abrir. Que legal. Obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui. Prazer foi meu.